Conheça a Bem Prever Auto, proteção completa e sem burocracia para o seu veículo, planos para motos a partir de R$ 59,90 e para carros a partir de R$ 79,90. Não consultamos SPC ou Serasa e você recebe bônus por indicação de novos associados, assistência 24 horas de guincho, socorro mecânico, pane elétrica, chaveiro e muito mais. Tenha também cobertura de vidro garantido, furto qualificado, roubo e perda total, danos materiais e corporais a terceiros, colisão, capotamento, abalroamento e queda. Pagamos 100% da tabela FIP para furto, roubo e perda total. Acesse agora bempreverauto.com.br e associe-se. Bem Prever Auto, proteção para viver bem.